Há menos de uma semana da eleição, Kamala Harris encerra a campanha à presidência dos Estados Unidos perto da Casa Branca. Ela chamou Donald Trump de candidato da divisão e do caos. A disputa está marcada para terça-feira da semana que vem, cobertura completa aqui na Band News FM. Mais destaques, mais informações chegando com o Yuri Kerov. Ao encerrar a campanha pela presidência dos Estados Unidos, a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, chama o opositor, o republicano Donald Trump, de candidato da divisão e do caos. O último comício da atual vice-presidente norte-americana foi na capital Washington, realizado na chamada Elipse, próxima à Casa Branca. Foi lá que Trump, ainda enquanto presidente, fez um discurso no dia 6 de janeiro de 2021, quando Joe Biden tomaria posse do cargo e inflamou apoiadores no que levou à invasão ao Capitólio. Nós sabemos quem Donald Trump é. Ele é a pessoa que esteve aqui, neste mesmo ponto, quase quatro anos atrás, e conduziu uma invasão ao Capitólio para subverter a vontade do povo expressa em uma eleição limpa e livre. Uma eleição que ele sabe que perdeu. Americanos morreram por causa daquele ataque. A gente está fazendo uma série de entrevistas especiais no Band News Station sobre as eleições nos Estados Unidos. Contidos, ontem falamos sobre um dos pontos centrais que está em jogo na eleição, que é a relação do país aqui com o Brasil. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, o tema precisa ser dividido em dois para avaliar os impactos. No que diz respeito aos acordos comerciais e relação entre os países, o diplomata acredita que não haverá diferença, seja a Kamala Harris a vitoriosa, seja Donald Trump o vencedor. Dependendo do resultado da eleição, vai ficar mais difícil a relação entre o presidente Lula e o presidente Trump, por exemplo. São ideologias diferentes, são visões de mundo diferentes. Certamente vai ser difícil, como está difícil a relação entre o Lula e o Milley na Argentina. Mas eu não acredito que haja qualquer problema na relação bilateral, econômica, comercial, intercâmbio cultural, científico e tal. E eu acho que isso não vai ficar prejudicado, qualquer que seja o resultado da eleição nos Estados Unidos. Cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM, Ricardo Leães, também acredita que não há motivos para imaginar uma mudança brusca nas relações entre Brasil e Estados Unidos, mas traz outro ponto importante que afeta os brasileiros, que é a questão da imigração. Então, caso realmente Donald Trump consiga adotar medidas mais duras contra imigrantes, expulsá-los, isso poderia também afetar as relações do Brasil com os Estados Unidos. Mas eu sempre pondero que a gente não pode tomar ao pé da letra as declarações de políticos, ainda mais em momentos de campanha. E sabemos que esse é um tópico bastante quente na sociedade nos Estados Unidos e há um potencial de angariar votos para o Donald Trump. Até o momento, quase 50 milhões de americanos já votaram. Hoje, a partir das 11 horas da manhã, no Band News Station, a gente faz mais uma entrevista especial para tratar sobre os perfis dos dois candidatos. A gente vai recuperar um pouquinho o histórico de cada um com a participação dos nossos ouvintes também. E aí